Se lê carta pra minha mamã, carta pra minha mamã Que lê que é carta pra minha mamã Mamã, te lembra que es momentos te surria pra mim Com tua palavra, com orgulho, mas minha filha é que li Não tá sorrinha, presente, está contente Tenha mente, te viaja livremente, mó serpente, entende? Nunca tem mais ninguém, sem senha mamã Que ele é que me quer, que ele é mulher que me intera amar Qual drama, que eu estranha, maneira de ser Atrás, engana de homem, tem sempre um cano de mulher É aquela verdade, que tá com o coração, tá enche de felicidade E pra morrer, está contente, presente, está bonito Mamã, não tem que mudar, não tem que dar minha filha Mamã, tem que dar de fuga Ajuda, um dia, não tá procurando, não tá jura Nunca tá deixando ninguém, nunca dá pra burra Perdão, então, se me magoar Nha intenção, cara, te riu, atingiu, magoar Foi mal Então, sei que minha vida, mamã, ora, já diga, acabo de chorar Mamã, deixa me bair Nunca queria, vamos embora Mamã, já que da hora, não tá pediu Mamã, deixa me bair Vamo ora já chica Vamo ora já chica Vamo ora já chica Vamos ora já O tempo está passando, mamãe, hoje eu já cresci Mereço comprar roupas que me atabeste Que me esqueci, passaram em presente Mamãe, obrigaram a saber que ele é para sempre Amor que mudam, carinho que mudam Nunca está esquecendo, nem hoje nem manhã A iam, flã, mó que eu estou fazendo, para poder aconchegar Mó que eu sabia o que cena está afrontando Onde que eu ia, mamãe, por manhã Onde que eu ia, mamãe, por poder aconchegar Onde que eu arranjo a força para sustentar Obrigado, não está contente e pabal Mamãe, criam, me pedi Deus, para nunca calebar Amor que não tem, não é cheio, mamãe, não é mostrado Deixam, bai, nunca me se magoar Um dia, me também está consolado Tem que ser ganha vida, mamãe, agora já chega, acabo chora Mamãe, deixam, bai, nunca cria, bambora Mamãe, já chega, ora, não estou pedindo Mamãe, deixam, bai, vamos, ora já chega Mamãe, deixam, bai, vamos, ora já chega Mamãe, bai, mamãe, já está pronto, já está preparado Hora que me senta, bai, coragem e ficharo Cabo chora, não, a vida que acaba ali Entendi, minha caminha, mamãe, tem que prosseguir Conseguir, mantém firme ali, pão, meu, sabe, má Busca a vida, é sim, mamãe, de ouvei para mim Missa grande, não está base Vai procurar o futuro fora de nossa casa Mamãe, compreendem? É minha que engada e a missão que levam Desviram, já está farto, não está tenta Enche um pouco, manha, prato, não está farto Desse, comida de gato barato Um canso, não está banta, hoje não está bai Sai de frente, mamãe, sai de frente, sai Deixam, sobressai, o pôr e deixam cair Entalabanta, limpa a roupa, continua, está bai Deixam flutuar com che-moves de rua Deixam pôr produtos na madrugas, está circular Crime de burla, deixam continua, siga só Minha vira, niga, rema, minha canoa Na boa, deixam relaxa, deixam bem conta só Minha caixa, produtos despacha Fazer só minha pasta, para bem, cumpra o casa Mamãe, hoje em Gata vaza Muita siga, minha vira, mamãe, ora Já chega, não está buchora Vem cá, creia, vamos embora Mamãe, já chega, ora, não está pedindo Mamãe, já chega, vamos embora Já chega, vamos embora Já chega, vamos embora Vamos embora Já chega, 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 vamos embora